Precificar é fundamental para o sucesso do seu ateliê. Quem não sabe precificar está fadado ao fracasso, a quebrar o seu ateliê. É aquela que morre de trabalhar e no máximo paga uma conta ou outra de casa e repõe o material. Saber precificar é o pulmão, o oxigênio do seu ateliê. Depois, você sabendo precificar é saber vender, divulgar da forma correta, de acordo com o seu nicho, com a sua persona. Isso é estratégia de venda. Por isso que eu estou tão presente com as minhas alunas. Porque é preciso aprender isso, mas não é de qualquer jeito de forma aleatória. E você é tão rainha, tão esperta, que você já entendeu que é muito importante até você aprender antes isso do que aprender a costurar. Você acredita? Isso, porque se a pessoa está aprendendo isso e está lá praticando a costura criativa, mas está focada em aprender a vender, a divulgar, a precificar. Quando ela estiver bambambando a costura criativa, ela já está até vendendo muito. Porque independente dela fazer uma peça iniciante ou avançada, ela vai vender sempre, 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 porque ela sabe.